Festas e Eventos TV é um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul Pronto atendimento com cardiologista 24 horas Atendimento médico, odontológico, psicológico, atividades de lazer, alimentação e suporte educacional Esses são alguns dos atendimentos oferecidos pelo educandário Getúlio Vargas Que leva aos jovens a maior oportunidade de crescimento profissional e pessoal Confira como foi a comemoração dos 70 anos que aconteceu no Espaço Renascer Uma história que começou em 1943 e hoje completa 70 anos A luta do educandário Getúlio Vargas Que foi fundado com a finalidade de atender crianças portadoras do mal de Hansen Depois se tornou um abrigo para crianças carentes E hoje trabalha na promoção da infância e juventude no estado Nós temos um trabalho de assistência às crianças O nosso intuito é promover a criança É torná-las dignas Tirá-las da rua Que elas tenham consciência da dignidade delas como pessoas Lá elas têm aulas As crianças de 2 a 8 anos ficam o dia inteiro no educandário Elas têm as horas de aulas, de lazeres e recebem toda a alimentação lá Elas entram às 7 horas e saem às 5 da tarde A gente procura ajudar os pais que trabalham e que precisam de alguém para cuidar das crianças Um trabalho de fundamental importância na vida de jovens Que encontram no educandário a chance para ter um futuro Nós temos uma porção de atividades Temos um curso de padeiro para os adolescentes Já temos padeiro nas melhores padarias de Campo Grande Que saíram do educandário Temos curso de manicure, de depilação Porque a criança além de estudar lá, fazer o reforço escolar Ela também vai sair com uma profissão Ela vai ter como garantir a sua vida, vamos dizer assim Com o que ela aprender lá Música Para arrecadar fundo A instituição realizou um jantar beneficente em comemoração aos 70 anos Onde a venda dos convites por 300 reais foi revertida para a entidade Iniciativa que não seria possível sem o apoio de parceiros como o recanto renascer E é uma bênção de Deus a gente poder servir É um espaço cultural que a gente realiza alguns eventos Atende entidades beneficentes Faz assim encontros da família E foi um prazer imenso Poder colaborar com essa entidade Tão maravilhosa E é uma causa hiper nobre Música O evento foi um sucesso A presença de peso daqueles que conhecem o trabalho e a credibilidade do educandário Observo muito as pessoas que fazem esse trabalho É um trabalho digno e um trabalho que dá muito fruto É um trabalho que você planta e ele floresce com muita, com muita gratidão Campo Grande que é uma cidade nova Quase que nasce junto com Campo Grande Então nós devemos muito a nossa sociedade Essa questão da educação Quer dizer, o quanto que representa para o desenvolvimento de Campo Grande E para a nossa história Quantas pessoas que passaram por lá Eu conversava agora com muitas pessoas Já que contribui e ajuda há muitos anos também E todos eles orgulhosos por esse papel Porque ele cumpre perante a nossa sociedade Uma instituição que sobrevive de gestos nobres e de generosidade Afinal de contas, o lema aqui é As mãos que ajudam valem muito mais que a boca que fala Nós precisamos de doação e de pessoas que queiram ir trabalhar lá e doar Eu estou lá há 30 anos E acho assim, é muito gratificante ver que as crianças saem Que se tornam cidadãos responsáveis e com dignidade Que se tornam cidadãos responsáveis e com dignidade Quer ter todo o conteúdo do Festas e Eventos TV direto no seu celular? É só baixar o aplicativo do programa para seu iPhone, iPod Touch ou iPad na App Store Ou no seu smartphone pelo Google Play Você também pode me assistir na Band aos sábados às 20 horas e 20 minutos E aos domingos logo após o pânico É o Festas e Eventos TV onde todo mundo vê E aos domingos logo após a octopus ANDRI demanderá casa E aos homenagem E aos homenagem E aos homenagens